Amados, a paz do Senhor Jesus, irmãos, oh aleluia, a mão do Senhor está desfazendo os laços agora, o Espírito Santo do Senhor passeia sobre a terra para desfazer os laços agora, o Espírito Santo do Senhor passeia na casa da mulher adulta agora, oh aleluia, o Espírito Santo do Senhor passeia pelos lugares de encontro e quebra os laços agora, o Espírito Santo do Senhor está visitando todos que estão cheios, cheios, amarrados com os laços que Satanás lançou, mas o Senhor está desfazendo os laços hoje, nessa madrugada, olha o que fala no livro de Salmo 124, do verso 6 ao verso 7, vai falar assim, bendito seja o Senhor, que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos, escapamos vivos como uma árvore que foge da armadilha do caçador, a armadilha se quebrou e ficamos livres, oh aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, em breve meu amado, você vai dizer a mesma frase, e ficamos livres, sim, a sua família ficará livre dos laços do adultério, sim, a sua esposa será livre do laço do adultério, o seu esposo será livre do laço do adultério, o seu filho será livre das drogas, o seu filho será livre do homossexualismo, sua filha será livre das más amizades, a sua filha será livre do lesbianismo, seu filho será livre de todo espírito mau, oh aleluia, sua mente será livre, o Senhor hoje está entrando com a cura, a sua vida financeira será livre, a sua casa será livre, seus parentes, oh aleluia, porque o Senhor hoje está desfazendo todos os laços, se você está comigo, se ajoelhe agora, porque eu quero orar por você, oh aleluia, Senhor Pai, querido e soberano Jesus Cristo, oh paizinho, em teu santo nome Pai, eu te peço, oh aleluia, quebra os laços do diabo, oh Senhor, quebra os laços do diabo, Senhor, quebra os laços, meu Pai, que Satanás tem lançado em cima deste homem, Pai, quebra os laços que Satanás tem lançado na vida desta mulher, Pai, quebra os laços que Satanás lançou na vida daquela amante, Pai, quebra os laços que Satanás, meu Pai, lançou sobre a vida deste jovem, Senhor, oh paizinho, sobre a vida desta jovem, meu Pai, vai quebrando os laços, meu Pai, que estava amarrando a vida financeira, Senhor, que estava amarrando, meu Pai, a vida desta mulher, meu Pai, Senhor, quebra esses laços agora, em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, oh aleluia, Senhor Jesus, oh paizinho, veja com os teus olhos penetrantes, Pai, sim, Pai, veja, Senhor, veja o que o inimigo está armando na vida desta mulher, veja o que o inimigo está armando na vida deste homem, veja, meu Pai, o que o inimigo está armando, Senhor, contra esta família, veja, meu Pai, quais são os laços que o inimigo está armando, Pai, pois só a tua força, Jesus Cristo, só a tua força, meu Pai, é força para destruir todo o mal, queima agora as forças do maligno, Senhor, desfaça, meu Pai, todos os laços, Senhor, oh paizinho, todos os laços de confusões, de briga, Pai, todos os laços de dívidas, de adutério, Senhor, todos os laços de pecados, meu Pai, todos os laços, meu Pai, que atrapalhe a vida desta mulher e a vida deste homem, Senhor, seja quebrados agora, Pai, seja consumido agora pelo fogo divino, Senhor, tira os laços, meu Pai, que estão na casa desta mulher, no serviço, na vida dela, poderoso Jesus, tira, Senhor, conceda o livramento para esta mulher, meu Pai, conceda, meu Pai, o livramento para este homem, Senhor, livra, meu Pai, quebra este laço que amarra este homem no adutério, Pai, quebra, meu Pai, este laço, Senhor, oh Senhor, desfaça este laço que Satanás fez na vida desta mulher que está no adutério, Pai, desfaça este laço agora em nome de Jesus, Pai, quebra, meu Pai, quebra todo o feitiço que tem neste laço, Paisinho, só a Tua força para quebrar todos os laços de tristeza, Pai, só na Tua força para quebrar todos os laços de amargura, Senhor, de decepção, oh Deus amado, Deus querido, olha, Senhor, os laços, Pai, olha os laços que amarra, meu Pai, a mão direita, a mão esquerda, olha os laços, meu Pai, que amarra este homem, Senhor, na vida do pecado, Senhor, vai destruindo agora todo o laço, meu Pai, que estava amarrando este homem no adutério, que estava amarrando ele, amante, Senhor, vai desfazendo todo o laço agora, meu Pai, oh, aleluia, Senhor, oh, aleluia, Pai, desfaça, Pai, todo o laço que Satanás fez, livra, meu Pai, livra esta família depressa, Senhor, livra, Pai, oh, aleluia, porque só o Senhor é eterno, só o Senhor é o Deus de Israel, só o Senhor pode socorrer, só o Senhor, meu Pai, que pode cortar todos os laços que Satanás lançou sobre esta casa, sobre esta família, sobre este homem, sobre aquela amante, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre a vida financeira, sobre, meu Pai, a vida desta mulher, só o Senhor pode cortar, e por Tua misericórdia, Pai, por Tua misericórdia, eu já agradeço, pois eu sei que o Senhor já cortou todo o laço do adversário, e assim eu Te agradeço, Pai, como eu sei que o Senhor já desfez todo o laço de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço, soberano, pois Tu és digno de toda honra e de toda glória, recebe essa humilde oração, Pai, recebe, Senhor, essa humilde oração, aleluia, aleluia. Amém, amados? Você crê que todo o laço o Senhor já desfez? Você crê que todo o laço do mal o Senhor cortou? Que o Senhor quebrou todo o laço do mal? Oh, aleluia! Se você crê, eu quero que você digite nos comentários. Todos os laços foram cortados, em nome de Jesus, todos os laços foram desfeitos, em nome de Jesus, e eu louvo o nome do Senhor por isso. Aleluia! Amém e amém. Digita-se nos comentários, entre em concordância, digita um pouquinho dessa oração nos comentários. Amém? Eu vou pedir também pra você deixar o seu like, pra você compartilhar. Eu quero que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho. Nos procure também lá na promessa oficial, é bênção de Deus. Por lá ou por aqui, nós estaremos sempre juntos, unidos, orando ao nosso Deus, por livramento, por bens e que assim seja. Amém?